E aí galera, pessoal, como eu já falei, vamos dar uma oportunidade aqui a nossa série de vídeos, vamos tirar a roda aqui, vamos tirar, trocar a câmera, certo? Eu vou aqui só tirar e colocar novamente, para a galera que está iniciando, ver como é que se faz o trabalho. Olha, você tem que primeiro tirar a válvula, galera, ó, aqui, tirar a válvula. Bom, eu faço assim, viu, se você quiser tirar de outra forma, fica à vontade, mas vai dar nosso trabalho. Tirar a válvula, o tempo do vídeo, é, o tempo real, eu, vai ser o tempo do serviço. Vou só pegar as espaldas que estavam ali, pessoal, ó, simples demais, ó, sempre que for tirar, pessoal, ó, detalhe aqui, ó. Está aqui o lado do pito, ó, ó, tem que empurrar o pito para dentro, tá bom? Aí colocar aqui, ó, as espaldas, tem que pegar uma aqui e a outra aqui, ó, o pito está no meio, tá bom? Aí aqui, ó, pisou aqui, baixou, foi para cá, puxou as duas, tá vendo? Ó, sentiu a pressão, pisou aqui, ó, por que pisar? Porque quando você fizer assim aqui, ó, levanta esse outro, entendeu? Aí você pode se machucar ou machucar alguém. Já soubeu que ela acabou a pressão. Isso é um, uma rola para a beira do Anviz, que é a da Tetherite, tirou a cama, tá bom, pessoal? Vamos tirar o pneu. Tirado. Agora, vamos colocar, porque foi só para gravar o vídeo, tá bom? Lembrando, ó, quando você for colocar, tem que ver o lado da rotação aqui, pessoal, ó. Do lado que vai ficar a coroa, aí você vai ver a seta aqui, tem uma setinha, está vendo a seta? Ó. Setinha aqui. Essa seta tem que ficar no lado da rotação do pneu, né, que é a moto gira, tá bom? Vamos embora. Ó. Eu faço assim, tá bom? Ó, pessoal, coloca o primeiro, ó, pega aqui, ó, no pinto, tá bom? Aí, ó, coloca aqui, o mirando posteriormente, dá para ver aí? Ó. Coloca o primeiro aqui no pinto. Eu estou aqui gravando, por isso que eu estou facilitando a procedura. Colocou o pinto, coloca a porta, só na pontinha a porta, ó. Isso dá para ver aí. Só na pontinha, tá bom? E já vai empurrando para dentro. Agora, dando continuidade aqui, ó. Ó, vai organizando aqui a câmara para ficar show de bola. Ó. Tá vendo? Aí vamos começar a colocar com a marreta de borracha. Se você não tem marreta de borracha, aí você... Não é uma boa ideia não, pessoal. Qual a gente faz falta, tá bom? Não aconselho ninguém. Eu sempre coloco com marreta de borracha para evitar danos. Ó, presta atenção aqui no detalhe. Pisa aqui, ó. Perta o pinto, ó. Tá vendo? Ó o pinto aqui. Pisa aqui. Certo? E vai lá na primeira aqui, ó. Ó. Dá para ver aí, dá. Tentar com a câmara. Aqui. Pisou. Vai prender ele embaixo. Entendeu? Aí, ó. Munda. A terceira. A quarta. Sentiu a pressão. A quinta. A sexta. A séptima. Aí vem para o lado de cá do pinto, ó. Cheguei e vim perto do pinto. Tá vendo? Aí vem para o lado de cá. Aqui. Ó. Cheguei no pinto de novo, aí começou a sair desse lado. Aí, se eu for colocar esse aqui, vai, porque esse aqui é bonzinho. Se você não está conseguindo, você vai escorar aqui, ó. Com espátula. Tá vendo? Ó. Escorar. E aqui, ó. Vai escorar, velho. Tá vendo aí, pessoal? Agora é só encher. Colocar de volta na moto. Depois a gente vai voltar com o vídeo tirando e sair da moto, porque a gente está aqui só no... É... Colocando pneu. Não me lembrei de gravar antes. Mas a gente vai fazer um bem-bolado aí, nessa série de vídeos, que vai ficar show de bola. Olha aí, galera. Olha só. Nós vamos fazer aqui o bem-bolado aqui, para encher, né? Porque, ó. Está a ponta assim, né? O que foi na hora que colocou, pessoal. Muitos, quando você colocar o pneu, muita gente coloca assim, ó. Aperta aqui, até o limite máximo. Aí, quando enche o pneu, fica todo desalinhado. Todo desalinhado. O que é que tem que fazer, galera, para resolver isso aí? Você tem que... Do jeito que está aqui o pneu, você tem que folgar a porca quase toda, todinha, ó. Folgar a porca. Deixar bem na pontinha, tá bom? E empurrar para dentro aqui, ó. Entendeu? Empurrar para dentro. Se, caso, você ver que não conseguiu voltar o pneu para o lugar ainda, você tira a válvula novamente. Eu vou fazer, que é para vocês entenderem esse negócio aqui. Porque, para quem está começando, é complicado o negócio, né? Mas, uma coisinha simples. Ó. Pega essa chave de válvula, que ela tem rosca, pessoal. Dá para... Bom, dá para ver aí, né? Dá para sentir que tem rosca. Bom, todas tem. Ó, vem aqui, ó. Pronto, deu para ver aí, né? Que tem rosca. Tá vendo? Vem aqui, ó. Rosqueia ela, ó. E empurra para dentro, ó. Pronto, empurra para dentro. Aí, você vem e coloca o pneu todo em lugar. Isso é o que eu faço, o jeito que eu faço, viu? Aí, você puxa novamente aqui. Agora sim, depois que o pneu todo no lugar, aí você puxa o pito para fora, ó. Tá vendo? Puxa aí. E vai colocar a válvula. E vai colocar a válvula. Colocou a válvula no lugar. E agora, é só encher, né, galera? Colocando a moto de volta. E tchau para a galera. Valeu!